Ministério da Saúde descarta ebola em paciente que estava em isolamento desde quinta-feira. Resultado do segundo exame deu negativo. Veja também, liberados quase 40 milhões de reais para a realização de cirurgias que podem ser marcadas no SUS. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Procura por voos domésticos cresceu 203% em 10 anos. Já o número de atrasos nas decolagens diminuiu. Começa hoje a 11ª semana de Ciência e Tecnologia. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Deu negativo o segundo exame para diagnóstico do paciente suspeito de infecção pelo vírus ebola. A informação foi divulgada hoje à tarde pelo Ministro da Saúde. Ao vivo do Ministério da Saúde, o repórter João Pedro Neto tem mais informações. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Bom, com a confirmação do resultado, está descartada a possibilidade de o paciente ter o ebola. Segundo o Ministério da Saúde, o homem de 47 anos tem um bom quadro geral e não apresenta febre. Agora vão ser feitos outros exames para detectar o que o paciente tem e a liberação dele vai ser autorizada pelos médicos que acompanham o caso no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, onde o homem está internado. As 64 pessoas que tiveram contato com o homem depois do surgimento dos sintomas também vão deixar de ser monitoradas. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, afirmou que o Brasil cumpriu todas as medidas previstas no protocolo indicado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e destacou que as ações de prevenção e vigilância vão seguir sendo realizadas com a maior seriedade. Nós acabamos de realizar uma reunião com a Secretaria Especial de Portos, com a Secretaria de Aviação Civil, com o Ministério da Defesa, como inclusive já tinha adiantado no sábado, tratando do aprimoramento das medidas que já estão em curso, uma série de reuniões objetivas, de atividades práticas decorrentes disso. Amanhã vamos nos reunir com as empresas de transporte aéreo para poder aprofundar as medidas de prevenção. Esta semana ainda teremos um simulado de bancada, como nós chamamos, no Porto de Santos, fazendo também uma simulação na atividade portuária. Faremos reuniões também com a praticagem, com os práticos, que é uma categoria profissional que prontamente entra em contato com os navios quando chegam ao país, que é importante também aprofundar as medidas de prevenção com eles. Enfim, são medidas de aperfeiçoamento daqueles itens que já compõem o nosso protocolo, o nosso plano de atuação, que não trazem nenhuma novidade, mas que continuam sendo tratadas de maneira bastante objetiva. Bom, e segundo o Ministério da Saúde, há 32 brasileiros na Guiné, 25 brasileiros na Libéria e 2 em Serra Leoa, que são os principais países afetados pelo surto do ebola. A orientação é para que pessoas que vierem desses países e apresentarem sintomas, como febre, fraqueza e dores, além de diarreia, vômitos ou sangramentos, procurem os serviços de saúde. A associação dos sintomas com o histórico dos pacientes é que permite a classificação de um caso como suspeito. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, fez ainda um apelo para que, com relação a possíveis casos da doença no Brasil, os brasileiros não reajam de forma discriminatória. Não manifestem qualquer tipo de reação racista, de segregacionista, não só em relação a esta pessoa que viveu a angústia de, durante alguns dias, ser tratado como um caso suspeito e que vai voltar com o evento de nós, ele está legalmente no Brasil, ele tem o visto, ele pediu refúgio, ele quer trabalhar assim como nós não podemos tratar nenhuma pessoa, certo? Sob qualquer condição de forma discriminatória, porque é inaceitável que num país como o nosso ainda a gente tenha manifestações dessa natureza. E para tirar dúvidas sobre o ebola, basta acessar o site do Ministério da Saúde em www.saude.gov.br ou ainda ligar para o número 136. A ligação é gratuita. Nós voltamos com você no estúdio, Aline. João Pedro Neto, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Vale lembrar que a doença ebola não é transmitida pelo ar. Os sintomas são febre, fraqueza, dores musculares, dor de garganta e cabeça, além de vômitos, diarreia e hemorragia. Quase 40 milhões de reais foram liberados para o pagamento de cirurgias eletivas. Esses procedimentos são de média complexidade e podem ser agendados com antecedência nos serviços de saúde. O recurso vai para 57 municípios de 14 estados, além dos governos da Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2013, foram realizadas mais de 2 milhões de cirurgias eletivas no país. A procura por transporte doméstico aéreo cresceu 203% em 10 anos. O dado é da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que divulgou hoje o Anuário Estatístico do Transporte Aéreo de 2013. O levantamento feito pela ANAC mostra que a quantidade de passageiros pagos transportados em 2013 atingiu o maior número da história da aviação brasileira. No total, mais de 109,2 milhões de passageiros foram transportados em 2013. Desses, quase 90 milhões de passageiros em voos domésticos e 19,2 milhões em voos internacionais. Além disso, o levantamento mostra que entre 2004 e 2013, o crescimento anual do transporte aéreo doméstico representou mais de 3,7 vezes o crescimento do Produto Interno Bruto Brasileiro, o PIB, e mais de 13 vezes o crescimento da população. O levantamento também traz informações sobre os percentuais de atrasos de voos superiores a 30 minutos e a 60 minutos, que atingiram o menor nível desde 2004, uma redução de 28,9% e 36,2% respectivamente. E ainda, segundo o anuário, ao final de 2013, a frota das empresas brasileiras atingiu 563 aviões, 8,7% a mais em relação ao número apresentado em dezembro de 2012. Para acessar os dados completos do anuário do transporte aéreo de 2013, basta ir no site que aparece aí na sua tela. Os estudantes da Educação Superior que quiserem concorrer a vagas nos cursos presenciais do programa Inglês Sem Fronteiras podem fazer a inscrição online até o meio-dia do próximo dia 20. O programa oferece 4.300 vagas. As aulas começam já no dia 27 deste mês. As regras que definem quem pode participar e as informações sobre as inscrições estão no site do Inglês Sem Fronteiras. Começa hoje a 11ª edição da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. A repórter Carolina Becker está na feira aqui em Brasília e tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, o tema dessa edição é Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. A gente vai conversar agora com o secretário Oswaldo Duarte Filho do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa noite, secretário. Como está a programação este ano? Que tipo de atividade é realizada? Nós temos aqui uma programação diversificada onde nós apresentamos ciência e tecnologia para resolver a questão social. Então, aqui nós temos desde a casa montada pelo MDS com a cisterna para captação de água como temos também uma exposição importante do Leonardo da Vinci com os experimentos dele. É uma feira diversificada, são mais de 80 expositores aqui. Quantas instituições participam em todo o Brasil? Quantas atividades? Em todo o Brasil nós temos, com certeza, mais de mil cidades participando da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Até ontem nós já tínhamos mais de 34 mil atividades desenvolvidas ultrapassando o limite, o número de atividades de 2013. O tema este ano é Ciência para o Desenvolvimento Social. Como que isso é trabalhado nas atividades, em todas as atividades de todo o país? Então, como eu disse, aqui um exemplo típico, por exemplo, a questão da casa social, a questão da cisterna. Aqui nós temos experimentos da Embrapa para geração de alimentos saudáveis a baixo custo. Temos tecnologia assistiva, que são tecnologias aplicadas para pessoas que têm deficiência, para que elas possam ter maior mobilidade. Tudo isso está à disposição da sociedade, para que ela possa conhecer um pouco do que se desenvolve em ciência e tecnologia e que pode melhorar a qualidade de vida da população. Como que foram as edições passadas? Sempre crescente. Nós estamos na 11ª edição. A primeira nós tivemos em torno de 300 cidades e, como eu disse, hoje nós já estamos beirando aqui mil cidades participantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Obrigada, secretário, pela entrevista. Mais informações sobre a programação de atividades em todo o país estão no site da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Aline. Carolina, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. E ainda nesta edição você vai saber mais sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Está proibida a fabricação, a importação e a venda aqui no Brasil de brinquedos com fonte de radiação laser de potência superior a 1 miliwatt. De acordo com o Inmetro, foi determinado o recolhimento imediato do mercado. Há relatos que esses brinquedos podem causar lesões nos olhos. O brasileiro está comprando cada vez mais pela internet de empresas no exterior. O tempo de entrega depende do tipo de frete contratado. No caso dos fretes mais caros, o prazo é de sete dias úteis. A compra de produtos do exterior pela internet caiu no gosto do brasileiro. Um serviço oferecido pelos correios chamado Banco Postal registrou nos últimos quatro anos um aumento de 389% nesta modalidade. Esta bancária compra de tudo, roupas para o trabalho e alimentos como biscoitos para a filha. A facilidade na hora de comprar e a economia justificam a escolha. Você não precisa nem sair de casa para comprar o que você precisa. Outro ponto que favorece muitas compras pela internet, na minha opinião, são os valores. Se você compra principalmente em sites no exterior, você ainda consegue valores muito melhores do que você encontra no Brasil. Comprar pela internet é muitas vezes fácil, prático e rápido. O consumidor ganha tempo e pode fazer isso a qualquer hora e de qualquer lugar. Mas alguns cuidados precisam ser tomados. Ter o maior número de informações do vendedor é um deles, como por exemplo, endereço, CNPJ da empresa, e-mail e telefone. Sempre compro em sites seguros, aqueles que já me foram referenciados por alguém. Em sites que eu costumo comprar quando eu vou para o exterior e entregam no hotel e nunca tive nenhum problema. Pelo Banco Postal dos Correios, uma compra internacional pela internet não pode ultrapassar 500 dólares. O imposto é de 60% do valor do produto na nota fiscal. O tempo de entrega no Brasil varia conforme a compra. Até 7 dias úteis, quando o frete é pago. Ou até 60 dias úteis, quando o frete é de graça. Uma dica importante é o seguinte, o valor declarado tem que ser o valor da aquisição do bem. Existem muitos problemas aqui no Brasil, quando a encomenda chega, relacionados à falsa declaração de valor, ou subdeclaração de valor, e equívocos, por exemplo, documentação em chinês, produtos falsificados, produtos proibidos, endereçamento incorreto. Então, todos esses problemas acabam atrasando todo o processo de liberação junto à doana e de remessa até o destino final da encomenda. O prazo que a Receita utiliza, em média, para a encomenda mais comum, gira em torno de 3 a 4 dias para processar. Feito esse processamento, as mercadorias que são tributadas têm uma destinação que não é tributada, segue então, através dos Correios, para a distribuição. Essa distribuição de acordo com o endereço do interessado. E na página dos Correios, na internet, o consumidor encontra uma lista de produtos com importação proibida, ou que tenham restrições para entrar aqui no país. Interessados em cursos de gestão de recursos hídricos e de monitoramento da qualidade da água, podem se inscrever para aulas à distância, de graça. Os cursos são oferecidos pela Agência Nacional de Águas. As inscrições vão de 13 a 19 de outubro e podem ser feitas no site da agência. Democratizar o conhecimento científico e aproximar a população da ciência e da tecnologia. O desenvolvimento social é o tema da 11ª edição da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Jogos, palestras, experimentos e instalações. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia traz uma programação variada, com expositores de todo o Brasil. Lucas, de 12 anos, foi com a família conhecer o evento. O estudante, que sonha em ser biólogo, conta que o que mais chamou a atenção dele foram as palestras sobre biodiversidade e os experimentos sobre eletricidade. Eu gostei mais sobre as palestras das plantas e da eletricidade estática. As plantas eu já gostava muito de biodiversidade e a eletricidade estática eu achei bastante curioso. Ana Beatriz, de 17 anos, queria visitar a exposição logo no primeiro dia, já que no ano passado ela não conseguiu conhecer o evento. A estudante conta que gostou do tema da iniciativa. Ela melhora toda a nossa vida, na parte química, física, biologia, e ela melhora tudo para a gente, torna mais confortável a nossa vida, melhora a nossa qualidade de vida. Com uma equipe de professores e alunos, o Museu Itinerante da Universidade Federal de Minas Gerais foi convidado pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para participar do evento. Jogos, experimentos e uma instalação interativa falam do homem e sua relação com o universo. Tânia Costa é coordenadora do Museu Itinerante e considera a oportunidade de participar da semana em Brasília uma maneira de aperfeiçoar o conteúdo científico para alunos e professores, além da comunidade. Ela percebe como todas as áreas do conhecimento têm contribuições para explicar alguma coisa. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Clélio Campolina, visitou na tarde desta segunda-feira o pavilhão de exposições onde a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada em Brasília. Para o ministro, a iniciativa tem o papel de popularizar o acesso à ciência e mostrar a importância dos avanços científicos e tecnológicos para trazer mais qualidade de vida à população. Eu acho que educação, ciência e tecnologia são os caminhos decisivos para o desenvolvimento de uma sociedade mais rica, mas antes de tudo, mais igualitária, mais justa, mais consciência das suas responsabilidades políticas e sociais. Mais de um milhão de reais foram liberados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil para municípios de Minas Gerais e de Santa Catarina. As cidades foram atingidas por enchentes e vão receber recursos para a reconstrução dos danos e restabelecimento de serviços essenciais. 4 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica vão fazer uma série de atividades na região amazônica até o dia 21 deste mês. As medidas vão mostrar a capacidade de proteção da floresta tropical e defesa das fronteiras. Esta é a terceira edição da Operação Amazônia, que inclui controle de tráfego nos rios e do espaço aéreo. Vão ser realizadas ainda ações sociais com as comunidades ribeirinhas. Garantir que os jovens que nasceram e cresceram no campo permaneçam nas terras, dando continuidade ao trabalho da família. Com esse objetivo, várias ações vêm sendo desenvolvidas especialmente para esse público. Acompanhe na reportagem. Vinícius tem 31 anos. Ele nasceu no campo e cresceu vendo o pai cultivando as plantações da família. Já adulto, foi para a cidade, se formou no curso técnico de sistemas de informação e trabalhou durante nove anos em um banco. Mas há dois anos, a saudade de casa falou mais alto. Foi aí que ele decidiu trabalhar com a terra. Meu escritório é céu aberto. Então, já melhora por aí. E a questão é que eu não tenho um horário a cumprir todo dia. Eu posso dar continuidade de serviço no dia seguinte. Eu posso me ausentar do meu serviço a hora que for propício para mim. A família do Vinícius é beneficiária do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O crédito recebido é investido no cultivo do maracujá, por exemplo. Mais um incentivo para manter os dois filhos da família no campo. Não é, seu Carlos? Como é ter os dois filhos do senhor trabalhando aqui na produção? É muito bom que a junta 2 mais 2 faz 4. Nós somos uma família de 4 pessoas. Então, aí eu já estou mais desgastado e estou colocando isso para ficar de frente do negócio. E um levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, mostra que 84% dos jovens rurais não querem trocar o campo pela cidade. Por isso, além do PRONAF, que tem uma modalidade específica para a juventude, o Ministério desenvolve programas de acesso à terra e apoio à produção para atender os jovens agricultores. Um deles é o Nossa Primeira Terra, que disponibiliza crédito para que pessoas entre 18 e 29 anos possam comprar terras e começar a produzir. É uma linha específica para a juventude, que tem valor diferenciado e juros diferenciados para a juventude. Juros de 1% ao ano para obtenção de terra para a juventude. O jovem ainda conta com o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ATER, em que técnicos orientam o produtor na administração, produção, beneficiamento e comercialização do que é produzido. A grande maioria dos jovens que vivem no campo hoje gostariam de permanecer no campo. E o que a gente precisa é dar garantias, infraestrutura e oportunidades para que eles não tenham que sair do campo e possam viver plenamente no campo, tendo o melhor da cidade no campo e o melhor do campo no campo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!